Olá, a presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco a São Bernardo do Campo em São Paulo. Ela vai anunciar investimentos em mobilidade urbana, moradias, contenção de encostas e também vai entregar máquinas para recuperação de estradas vicinais. Vamos voltar ao vivo a São Bernardo. O repórter Leonardo Meira tem outras informações, Leonardo? Bom dia, Malu. Bom dia a você que está sintonizado na TV NBR. Em instantes deve começar aqui no estacionamento do Paço Municipal da cidade de São Bernardo do Campo. Uma cerimônia que vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de alguns ministros de Estado e também outras autoridades. Nessa cerimônia vão ser anunciados investimentos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, em diversos setores. Uma dessas iniciativas é a entrega de 100 máquinas retroescavadeiras para as cidades aqui do Estado de São Paulo. Essas máquinas vão ajudar principalmente a fazer a manutenção das chamadas estradas vicinais, que são estradas que cortam o interior desses municípios e são vias importantes para o escoamento da produção agrícola. A ideia do governo é que cerca de 24 mil agricultores familiares sejam beneficiados com a entrega dessas máquinas retroescavadeiras. Mas contando também os médios e os grandes produtores rurais, a população total que deve ser beneficiada por meio dessas máquinas deve chegar a 312 mil agricultores. Mas a meta do governo federal é que até o final da rodada de entregas de máquinas retroescavadeiras, cerca de 1 milhão de pessoas seja beneficiada com a chegada desses equipamentos. O investimento deve chegar a quase 50 milhões de reais. A ideia do Ministério do Desenvolvimento Agrário é melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no campo, movimentar a economia local, melhorar a acessibilidade dessa população e também porque a agricultura é o grande motor do desenvolvimento local. De acordo com os dados do último censo agropecuário aqui no estado de São Paulo, o número de estabelecimentos da agricultura familiar passa de 150 mil. Esses estabelecimentos produzem principalmente leite, milho e mandioca. Malu, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o anúncio de investimentos do PAC em São Bernardo do Campo e também a entrega de máquinas retroescavadeiras. Cerimônia que terá a presença da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.